Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que vocês me fizeram lá pelo Instagram. Mas antes de começar a responder, já se inscreve aqui no canal, no botão aqui embaixo. Não se esquece também de deixar um like. Isso é muito importante para o YouTube recomendar esse vídeo, o canal aqui, de maneira geral, para outras pessoas e também para ele sempre te enviar os vídeos quando eu postar vídeos novos. Vocês vão ver que tem perguntas de todos os tipos, está um negócio bem variado. Então vamos lá começar para eu conseguir responder todas as perguntas ou a maioria delas. A primeira é qual é o tempo que eu acho ideal, o tempo de namoro que eu acho ideal para começar a planejar um casamento. Eu compartilhei toda a minha jornada de preparação para o casamento lá no Instagram. Nós temos vídeos aqui no canal também, eu vou deixar aqui nos cards em que eu e o Pedro, a gente conta a nossa história. Eu falo também sobre planejamento de casamento. Eu vou fazer uma playlist, eu acho que já tem, não sei. Mas vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem esses vídeos. Mas assim, eu acredito que existem dois tipos de planejamento, de preparação que você tem que ter em mente. O primeiro deles é um planejamento que você pode começar a fazer antes mesmo de começar a namorar. Que planejamento é esse? Saber, né, alinhar ali os propósitos de vocês para ver se vocês podem caminhar para um casamento. Então, antes mesmo de namorar, é interessante que você já tenha essa mentalidade casamento no sentido de que, Ah, beleza, eu acredito que a gente vai casar, né? Mas vamos alinhar aqui, vamos conversar sobre assuntos importantes. Então é interessante que todo namoro de vocês seja essa grande preparação, esse grande alinhamento, na verdade, para vocês descobrirem se vocês têm os mesmos propósitos, se de repente vocês têm aí alguma coisa que vocês não vão conseguir conciliar de maneira nenhuma, né? Eu penso muito em, de repente, uma das pessoas quer estudar fora, quer morar fora, e a outra pessoa não suporta a ideia de sair do Brasil, né? Isso é uma coisa que precisa ser conversada, antes mesmo de você começar a pensar em planejamentos para o casamento. Mas falando de planejamento mesmo, vai depender do tipo de festa que você quer ter. É interessante que antes mesmo de ficar noivo, no comecinho do período do namoro, vocês já pensem em que tipo de festa vocês vão ter, porque isso vai impactar diretamente o tipo de planejamento. Então, ah, você quer uma festa muito grande, você não abre mão de convidar todos os seus amigos do ensino médio, seus amigos de infância, família. Então, vai depender. O tempo que eu acho interessante, né? Na verdade, que eu encorajo, assim, vai depender. Eu e o Pedro, por exemplo, a gente ficou um ano planejando o casamento, que foi o ano do noivado. A gente namorou um ano e ficamos um ano noivos. Mas antes mesmo de ficarmos noivos, a gente já tinha decidido que a gente queria uma festa que não fosse muito grande, a gente já tinha decidido no que a gente queria investir o nosso dinheiro. Então, a gente decidiu que fotógrafo era uma coisa muito importante para nós. A gente decidiu que a gente não se preocupava com ter coisas muito finas, sei lá, doces finos, convites numa papelaria muito boa. Eu que fiz os convites, deu errado, mas deu certo no final. Então, a gente fez esse tipo de preparação. E isso vai impactar diretamente no tempo que você vai precisar para se planejar. Quando chegou ali, mais ou menos nos seis meses de noivado, eu e o Pedro, a gente já estava, assim, só esperando o dia do casamento. A gente já tinha resolvido tudo, estava só terminando de pagar as contas, né? Mas aí a gente precisou esperar, né? Porque a data do casamento já estava marcado. Então, depende do tipo de festa que você quer. É interessante sentar para ver antes o tamanho dessa festa que vocês vão fazer, onde é que vocês vão morar, o que vocês acham imprescindível ter para entrar numa casa, né? Então, tudo isso aí vocês vão ver de acordo com a realidade de vocês. Talvez em seis meses vocês consigam juntar muito dinheiro, talvez vocês precisem de um ano, né? Eu acho que o conselho geral que a gente vê aí pastores dando, que o nosso pastor que casou a gente sempre aconselha, é você não passar muito tempo namorando, não passar muito tempo se enrolando e você não fazer da festa de casamento um empecilho para o casamento. Então, ah, eu não vou casar tão cedo porque eu quero convidar 300 pessoas, eu quero casar no lugar mais caro, quero ter o vestido mais caro, fazer uma viagem internacional. Então, o meu conselho, assim, o que eu acredito, olho para a Bíblia e acho sábio, né? É você não tornar a festa um empecilho para o casamento. A próxima pergunta eu achei super interessante, tem muita coisa para a gente falar aqui sobre essa pergunta. Me perguntaram lá no Instagram se eu senti algum tipo de insegurança com os meus dentes. Para para olhar aqui, né? Vocês já tinham visto que meus dentes são super separados? Tem um nome específico para isso, minha amiga que é dentista me falou, vou deixar o nome aqui, né? Inclusive, é interessante porque essa minha amiga dentista, ela foi fazer um tratamento uma vez em mim, porque ela atendia lá perto da minha casa, e aí o professor que estava lá supervisionando o tratamento perguntou se eu não queria corrigir isso aqui. Aí ele, não, rapidinho a gente coloca uma resina. Aí eu disse assim, quem disse que eu quero corrigir, né? Gente, respondendo a pergunta, eu nunca senti insegurança porque eu nunca achei que isso fosse um problema. Eu nunca achei que ter os dentes separados fosse um problema, né? Minha mãe, eu vou tentar deixar alguma foto minha e da minha mãe bem aqui para vocês verem. Vamos ver se eu consigo achar uma certinha de nós duas sorrindo. Mas minha mãe tem os dentes separados iguais aos meus, né? Então, eu lembro que quando eu era adolescente, eu não achava um problema ter os dentes separados, mas todo mundo da minha idade estava colocando aparelho. E eu não tinha nenhum tipo de problema dentário, né? Para colocar aparelho. Eu lembro de ir no dentista e querer, assim, arranja um problema porque estava na moda usar aparelho. Eu arranjo um problema para eu colocar. Ele disse assim, olha, se você quiser juntar os seus dentes, você pode colocar aparelho, mas não é nada que interfira na sua saúde, nada que você precise corrigir. Vai ser puramente por estética, por gosto pessoal, caso você queira fazer isso. E eu fiquei assim, pois é, para que eu vou fazer isso, né? Então, eu nunca quis juntar os meus dentes, colocar resina. Eu não acho isso um problema, mas eu fico me questionando por que as pessoas acham isso um problema, né? Isso está mais na pessoa que está ali olhando. Por que a pessoa acha que eu deveria me incomodar se os meus dentes são separados, sendo que eles são perfeitamente saudáveis, né? Eu compartilhei isso com o meu marido e ele disse assim, a pessoa fez essa pergunta e, claro, não foi num tom ruim, né? Eu coloquei aqui a ideia da pergunta, eu não transcrevi exatamente a pergunta, né? Mas o tom da pessoa não foi de querer me alfinetar, querer dizer que meus dentes eram feios, mas é interessante pensar que tem coisas que a gente nem sabe que é um problema até que alguém venha e aponte para a gente, né? E se a gente não tiver a cabeça no lugar, essas coisas podem realmente nos abalar, mas de maneira alguma eu não tenho problema nenhum. Inclusive, eu acho uma característica super única e eu amo que eu compartilho essa característica com a minha mãe, eu sou a cara dela e eu acho o máximo que a gente tem até o buraquinho aqui do dente, a separação do dente parecida. A próxima pergunta é sobre a minha conversão, meu novo nascimento, testemunho, como você quiser chamar. E, gente, essa história é a mais sem graça possível e imaginável, né? Eu nasci na igreja, cresci na igreja e nunca houve um momento em que eu estivesse afastada da igreja. Claro que por ter nascido na igreja, isso não me tornava automaticamente uma cristã, mas por estar dentro da igreja, eu ouvi o evangelho desde sempre, desde a barriga da minha mãe. Então, a minha conversão foi muito gradual. Eu não lembro de um momento em que eu, ah, agora eu conheço Jesus, agora eu entendo o meu pecado, eu entendo o sacrifício de Cristo. Tudo isso foi muito gradual, porque eu nasci na família da fé. Então, foi um privilégio muito, muito grande mesmo. Eu agradeço a Deus por isso, mas eu não tive nenhuma história de, ah, eu vivia desse, desse jeito, eu estava caída no mundo, solta na bagaceira, né? E aí eu voltei para a igreja, eu encontrei Cristo. Eu não tenho nenhum testemunho emocionante. E eu acredito que muitas pessoas que cresceram na igreja também têm essa mesma característica, né? de não conseguir marcar certinho quando foi a sua conversão e de não ter uma grande história cheia de reviravoltas. Inclusive, na última resenha que saiu aqui no canal, a resenha do livro Caminhando para o Céu, eu falei exatamente sobre isso, que Deus salva pessoas também, mesmo num contexto em que não há grandes mudanças, em que não há, né, aquela história digna de filme. Então, Deus também trabalha por esses meios. A próxima pergunta é a melhor ficção que eu li esse ano e, sem dúvidas, foi de Enier. Gente, eu falei demais sobre esse livro. Aqui no YouTube, em vlogs de leitura, tem uma resenha completíssima desse livro. Completíssima mesmo. Vou deixar aqui nos cards também para você ir lá conferir. E, sem dúvidas, foi o melhor livro que eu li esse ano. Eu estava esperando encontrar um grande clássico da literatura, uma história sobre formação de caráter, sofrimento, superação, mas não imaginava que fosse encontrar um livro profundamente cristão e, definitivamente, Enier é um livro muito crente, gente. Muito crente mesmo. Continuando aí no assunto leitura, a próxima pergunta é dicas para ler em inglês. E aqui eu vou indicar outro livro. Eu estou só... Livro não, vídeo. Eu estou só indicando vídeos, né? Mas eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu gravei com o meu marido. Para quem não sabe, ele é professor de inglês. Ele deu várias dicas para você que quer começar a ler em inglês. Mas eu vou pegar aqui a ideia principal do vídeo, para você ter aqui alguma dica antes de partir lá para assistir o vídeo. A ideia lá que o Pedro falou bastante no vídeo é que você precisa ler. Você precisa parar de ter medo dos livros. Então, de repente, se você já tem um conhecimento básico ali do inglês, você já pode procurar um livro do seu nível. Então, cuidado para você não transformar isso numa grande coisa. Achar que ler em inglês é uma coisa muito impossível. Eu lembro que os primeiros livros que eu tentei ler foram muito difíceis. Mas aí a gente vai melhorando. A gente não começa pegando tudo, cada palavra, cada vírgula do livro. A gente... É um processo, né? Que a gente vai amadurecendo o nosso vocabulário, amadurecendo as nossas habilidades de leitura mesmo. Então, se eu puder dar uma dica, comece. Mas para mais dicas, vai lá conferir o vídeo aqui nos cards. E aí nós temos mais uma pergunta sobre leitura, que é qual a minha rotina de leitura. Se eu tenho um horário fixo para ler todos os dias, se eu determino a quantidade de páginas que eu preciso ler todos os dias, como é que isso funciona. Gente, eu procuro ler sempre um pouquinho no período da tarde e um pouquinho antes de dormir. No período da tarde, geralmente eu foco em leituras obrigatórias, como, por exemplo, as leituras lá do Clube Review. Eu sou mentora do clube, eu faço lives de leitura junto com o pessoal. Então, são livros, muitas vezes, tem uns livros mais técnicos, né? Então, eu foco no período da tarde, tento separar meia horinha e de noite eu também tento separar ali meia horinha. Mas o ideal para mim é ler pelo menos uma hora e meia por dia. Nesses períodos, depois que eu termino ali meu trabalho da tarde, termino de limpar a casa, aí eu leio um pouquinho e leio antes de dormir. Antes de dormir, eu foco numa leitura mais de boa, de repente, uma ficção, tô lendo Harry Potter agora e eu leio antes de dormir, alguma coisa mais levinha, geralmente eu foco nisso à noite. Mas rotina de leitura é uma coisa muito particular, muito pessoal. Hoje em dia, minha rotina é essa porque eu conheço muito bem o meu ritmo. Então, eu separo por esses blocos de 30 minutos, não separo necessariamente por quantidade de páginas, mas quando eu vejo que tá chegando ali no final do mês e eu preciso, de repente, entregar alguma leitura, fazer alguma resenha, preparar a aula, e aí eu dou uma corrida. Às vezes, eu passo bem mais tempo lendo, às vezes, eu vou para um parque que tem aqui perto e passo a tarde lá lendo porque eu preciso dar uma corrida, mas geralmente, eu separo um bloco de 30 minutos de tarde e um bloco de 30 minutos de noite antes de dormir. A próxima pergunta é, já pensou em trabalhar fora de casa? Para quem não sabe, eu trabalho em casa, trabalho de home office, tanto eu quanto meu marido, e é uma bênção para a gente. A gente ama demais trabalhar em casa, a gente ama trabalhar juntos. Eu lembro que quando a gente estava perto de casar e quando a gente dizia para as pessoas que os dois iam trabalhar em casa, todo mundo ficava, meu Deus, como assim? Como é que isso vai acontecer? Vocês não vão se aguentar. E, gente, a gente ama estar sempre perto, estar sempre junto, poder aproveitar um intervalo ou outro para conversar. Então, respondendo a pergunta, eu não penso, nesse momento, em trabalhar fora de casa. Na verdade, eu não me vejo trabalhando fora mesmo, eu trabalho para fora, eu não sou só dona de casa, eu trabalho para fora, mas trabalho de casa, fazendo home office. E é maravilhoso, super se integra com o tipo de vida que eu quero levar, que é dando prioridade a minha família, a minha casa, e continuando, exercendo os meus dons e talentos, servindo a sociedade também. Então, eu super me vejo nesse trabalho de casa e eu acredito que quando os filhos chegarem, aí é que vai ser mais conveniente ainda estar em casa. Então, eu amo, sou muito defensora, levanto a bandeira do home office porque é maravilhoso para mim, então não pense em trabalhar fora. A próxima pergunta é bem engraçada, perguntaram se eu já assisti The Office e o que foi que eu achei? Gente, The Office, eu assisti durante o namoro com o Pedro. A gente tinha um ritualzinho de sempre orar, ler a Bíblia e assistir uma série e a primeira série que nós assistimos juntos foi The Office. Eu amo demais, eu lembro que a primeira temporada foi bem sofrida, eu quase que não termino a... que não persevero, né? Mas como eu estava assistindo com o Pedro, eu terminei e depois da primeira temporada que eu achei mais maçante, eu amei, é uma das minhas séries preferidas, eu tenho um quadro de The Office que não sei se veio para cá, para Caxias ou se ainda está em Fortaleza, mas eu amo demais essa série. Tem outra pergunta aqui sobre livros e leitura, me perguntaram, livros indispensáveis para quem é novo aí na fé reformada. Eu recomendo demais um livro do pastor Iago Martins chamado O Cristão Reformado, lá ele vai fazer uma defesa muito bíblica, ele não vai pegar desenvolvimentos históricos, não vai pegar argumentos lógicos, né? Ele vai fazer um desenvolvimento bíblico de doutrinas aí dos cinco pontos do calvinismo e também dos cinco solas. É muito interessante, se eu não me engano, no final também tem um compilado de perguntas, né? Ele vai responder perguntas principalmente para quem é novo na fé reformada, então é um livro bem interessante, ele tem um livro físico, acho que tem um e-book e também tem um audio-book, é um livro bem interessante, muito didático e extremamente bíblico. Eu também recomendo para quem está começando na fé reformada o livro Deleitando-se na Trindade. Na verdade, eu recomendo para todo crente a leitura desse livro, mas eu acho que quando você está ali entrando no mundo da fé reformada, pode ser que você se sinta tentado a ficar ali orbitando em torno em torno de discussões secundárias e o Deleitando-se na Trindade vai te trazer bem para essa centralidade do próprio Deus, do Deus Trino, né? Então, não importa quais suas vertentes aí teológicas, mas é muito importante orbitar em volta da pessoa de Deus, né? Do Deus Trinitário. Então, eu recomendo esse combo aí, o Cristão Reformado e o Deleitando-se na Trindade. Na verdade, deixa eu recomendar um terceiro livro, acabei de lembrar dele, é o livrinho Movimento da Liberdade Os 500 Anos da Reforma. Esse livrinho aqui, um livretinho muito bonito, ele é todo ilustrado, assim, ele é quase um panfleto, sabe? Em formato de livro. Ele é bem interessante, ele é do mesmo autor do Deleitando-se na Trindade. Por que ele é interessante para quem está começando na fé? Porque ele vai trazer toda a questão ali da reforma numa perspectiva muito de alegria, muita, muita, muita alegria. Então, as doutrinas da graça trazem isso para nós, essa alegria em Deus, alegria na grande salvação que Deus operou, sabe? Então, de novo, às vezes a gente fica orbitando no entorno de muitas discussões pouco proveitosas. E quando você lembra que as doutrinas da graça são sobre essa liberdade, essa libertação que nós obtemos, né, por causa de Cristo, isso torna tudo melhor, sabe? Então, eu recomendo muito esse aqui também. É um livretinho da editora Monergismo, eu acho que vocês encontram baratinho até no site deles. É isso, gente, essas foram as perguntas, o vídeo ficou bem grande, estou vendo aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar um like, isso é muito importante. Vou deixar meu link aqui da Amazon também, meu link geral da Amazon. Hoje, ah, eu indiquei livros, eu ia dizer que eu não indiquei nenhum livro, mas eu indiquei livros. Vou deixar todos os links aqui embaixo, comprando por esses links, principalmente pelo da Amazon, você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube sem pagar nada mais por isso. É isso, muito obrigada por terem assistido até aqui, até o próximo vídeo, Deus abençoe você. terem assistido até aqui.